Hoje a Igreja Católica celebra São Cosme e Damião. São irmãos gêmeos, médicos. São Cosme e Damião fazem parte também do sincretismo religioso. Em outras crenças de matrizes africanas, eles são celebrados dia 27. Para nós, católicos, são intercessores junto a Deus. Não tem nada de divindade. Ao contrário, servem e adoram o Cristo Jesus, nosso único Mestre Senhor. Que São Cosme e São Damião nos ajudem aumentando nossa fé e nos protegendo do dia a dia. Amém.